Obrigado, presidente. Em que pese nós ouvirmos todos os nossos colegas falarem sobre a questão, deputado Baleia Rossi, de desenvolvimento econômico que nós precisamos ter. Mas, quando nós vemos que o Brasil precisa de geração de emprego, quando nós vemos que o Brasil precisa de desenvolvimento regional, essa medida provisória, do jeito que ela está, ela só garante que empresas estrangeiras poderão atuar no mercado brasileiro. Mas ela não garante em nenhum momento o texto original em que está sendo pedido a preferência, e o PRB é contrário a essa preferência, pode, inclusive, colocar não ali, por favor, é que essa medida provisória não garante desenvolvimento regional, não garante geração de emprego para os brasileiros, até parece, amigos, que o Brasil não tem uma crise há tanto tempo com falta de empregos, até parece que nós não temos 14 milhões de desempregados, até parece que nós não temos uma crise em empresa aérea que está colocando para a rua inúmeros profissionais, comissários, tripulantes. Nós não podemos fechar os olhos para isso, sobre a égide de que nós temos que ser progressistas ao ponto de fecharmos os nossos olhos para a nossa realidade e peculiaridade. quanto ao texto que nós concordamos, que é esse texto de conversão número 6, e não a medida provisória no seu texto original, ele trata de gerar emprego sim, porque exige, lá no artigo 1º, parágrafo 3º, que tripulantes sejam brasileiros, comissários também, e pode existir ali pelo menos um terço desses tripulantes e comissários serem estrangeiros, ou seja, estamos garantindo emprego para o nosso povo. Já no artigo 2º, seria bom que todos os deputados tivessem acesso a esse texto de conversão para não serem induzidos ao erro em detrimento do povo que nós defendemos e estamos aqui representando a eles. No artigo 2º, parágrafo 5º, desenvolvimento regional. Em São Paulo não é diferente os problemas que nós temos para poder ir para o interior de São Paulo. Imagine os senhores por esses estados cujos rincões não são atendidos pelas empresas aéreas e continuará sem ser atendido. Mas, o PLV, o número 6, ele fala aqui que exige pelo menos 5% dos voos regionais por período mínimo de dois anos. Ou seja, após dois anos, se não houver lucro para as empresas, elas podem deixar de operar. Que mal há nisso! Então temos que parar e observar. O que é que nós queremos fazer? Abrir o capital para a entrada de recurso estrangeiro para que empresas explorem, sejam ali superavitárias, sem compromisso com o nosso povo? Gerar emprego? Desenvolvimento regional? E não paro por aí. Tem também a proteção do consumidor usuário. Quando falo proteção, eu não digo privilégio. É ter alguém que defenda os consumidores. E esta casa, neste momento, é o foro ideal para nós discutirmos isso. Quando nós falamos aqui, defesa do consumidor, nós tratamos das franquias da bagagem por passageiro. A franquia mínima. Há dois anos que foi aprovado que essa franquia fosse paga. Dizendo o quê? A passagem diminuiria de valor. Eu pergunto a cada um dos senhores que semanalmente viajam. As passagens diminuíram o preço? Negativo. Pelo contrário, aumentou-se o preço das passagens. Tem-se a tarifa de 23 quilos, que é a franquia mínima. Eu vim de São Paulo para Brasília, deputado Crisóstomo, passou o peso da minha bagagem em dois quilos. Em vez de 23, tinha 25. Me cobraram 140 reais na TAM. Na LATAM. Diminuiu o preço da passagem? Paguei passagem caríssima. Ainda tive que pagar 140 reais por aumento de dois quilos a mais na franquia. Então, trazemos aqui para a reflexão de vossas excelências, é que esta preferência do texto original, isso prejudicará o nosso povo. não trará desenvolvimento econômico, não fará geração de emprego, não trará desenvolvimento regional, não trará, e muito menos, a defesa do consumidor, do usuário. Por isso, temos que rejeitar essa preferência e votar favorável ao PLV nº 6, o texto de conversão. Obrigado, presidente.